Oi, tudo bem? Que tal chamar aquela amiga querida pra um chá? Ou pra almoçar? Jantar, talvez? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma mesa super feminina, girly, no tom de rosa, que é a minha cor favorita. Tem um rosinha mais clarinho, um pouquinho de pink, e eu faço duas composições, mudando só alguns itens, tá? Então, eu faço, se você for servir um chazinho da tarde, com espumante, e também, se você for servir uma refeição completa, de repente, um almoço ou um jantar. Que tal? Dá uma olhada aí, então, e depois, ó, me conta se você gostou, hein? Deixa seu comentário, dá o seu like se você gostar, e não se esquece de se inscrever no canal. Também ativa aí a notificação nesse sininho, que aí você sempre vai ser avisado quando tiver coisa nova, tá legal? Também pode me seguir nas redes sociais, Instagram, Andi Maluf, Facebook, Twitter, tudo Mande Maluf e você me encontra, tá bom? Então, olha essa composição aqui que eu fiz, tá? Onde prevalece a cor rosa, mas tem dourado, tá vendo? Bastante dourado, talher dourado. Esses pratinhos aqui do lado que eu coloquei pra você colocar um marcador de taças, mas foi mais pra dar um charme mesmo, pra compor as cores, pra deixar bonitinho. Aí, coloquei todos os talheres, as taças, na posição que eu já falei pra vocês. E aqui você pode servir um jantarzinho, um almoço, fica bem delicado, bem fofo. Coloquei o guardanapo pink, daí, então, dá um tom sobre tom de rosa. Esse pratinho transparente eu adoro, tá? Porque ele vai com qualquer composição que você vai fazer, porque, claro, é transparente, então, ele combina com qualquer coisa. Então, hoje eu quis fazer nessa pegada bem rosa mesmo, que é a minha cor favorita, e eu tenho bastante coisinha rosa, tá? E, ó, tem essa flor, eu coloquei flor natural, tá? Mas você pode decorar com um arranjo de flor que você tem em casa, ou alguma outra decoração que você queira fazer. Aí, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu tô agora supondo que eu vou servir um chá pra uma amiga, tá? Então, eu tirei a taça de vinho branco e a taça de vinho tinto e coloquei uma taça de espumante, porque eu também vou servir um espumante, com um pedaço de bolo vai super bem. Deixei aqui a taça pra água ou pra um suco, de repente, um chá gelado, né? Uma soda italiana, que tá super legal de servir, super em alta. E daí, coloquei as xícaras, né? Xícaras pra chá e troquei os talheres. Coloquei esses talheres pink. Eles têm o cabo de plástico, tá? Eles não são nada demais. Eu comprei numa loja que se chama Havan, que tem aqui... É de Santa Catarina, mas tem muito aqui pelo Sul. Eu sei que tem em São Paulo também. E eu paguei R$19,90, tá? Um joguinho de 24 peças. É um jogo bem simples, que tem de várias cores, laranja, verde, azul. Você pode comprar só pra compor. Eu gostei, assim, pra compor realmente, tá? E aí, ó, eu troquei os talheres, deixei uma coisa um pouquinho mais informal. Troquei de posição os pratinhos, o dourado de coração, com esse preto e branco. E... Voilá! Ficou super charmoso pra você receber a sua best friend. E aí, gostou? Mesmo? Que bom! Muito obrigada por assistir, obrigada por vir aqui visitar o meu canal. Desejo que Deus te abençoe muito, muito mesmo, assim como Ele tem abençoado a mim. E venha sempre, venha conferir as minhas dicas, as minhas novidades. Eu sempre falo de uma coisa diferente, mas nesse ramo de decoração, de beleza, tá bom? E até de viagens também. Então, vem sempre aqui, ó, me visitar, tá? Fica com Deus. Um beijo! Beijo, 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 beijo rosa!